Mais uma aula especial para você. Eu sou Marcos Murakami, lá do canal Matemática Rapidola. E a gente vai começar aqui com essa situação aqui que eu gostaria que você revisasse. A situação é assim, represente por meio de uma feação a parte pintada das figuras abaixo. Moura, eu esqueci o que é uma feação. Vamos recordar? Venha cá. Eu gostaria que você colocasse aí, pegue um papel e uma caneta para a gente ir estudando devagar aqui. Então, olha, o que é uma feação? Moura, eu esqueci o que é uma feação. Olha, a feação, ela vai ser uma divisão. Você coloca assim a feação. Vou colocar aqui, deixa eu pegar a minha régua, pega aí a sua régua também. A feação, você vai colocar aqui alguém em cima que tem um nome, viu? Vamos aprender o nome de quem está em cima? Numerador. E o de baixo, denominador. Repita. Numerador e denominador. Aqui a feação, nesse contexto aqui, a gente fala que ela vai ser a parte, a parte dividido pelo todo. Então, quando você tem a parte pelo todo, essa representação da parte pelo todo, nós chamamos de uma feação. E o de cima é um numerador e o de baixo é o denominador. Prof, eu ainda não peguei a visão. A visão é o seguinte. Imagina essa figura aqui, uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate foi dividida em quatro pedaços iguais. Olha lá. O total de pedaços que foi dividido, a barra, é o meu todo. Enquanto o meu todo foi dividido. E a minha parte é a parte tomada. Quantas partes você tomou desse todo? E aí você coloca aqui, ó, que o meu exercício diz, represente por meio de uma feação a parte pintada dessa figura. E aí você chega aqui, ah, prof, eu já sei. Feação vai ter um numerador e um denominador. Perfeito. Quem é o meu denominador? Quantas partes o meu todo foi dividido? O meu todo aqui foi dividido em quantas partes? O meu todo aqui foi dividido em quatro partes. Quantas partes você pintou de vermelho aqui? Quantas partes você tomou para si? Três partes. E aí eu tenho a feação. Como é que eu leio essa feação? Você recorda? Três quartos. Então aqui, ó, tem uma feação. Três quartos. Não vai esquecer disso. Como é que eu faço essa B aqui? Vamos lá? Vamos tentar? Olha lá, o meu todo, eu olho aqui, minha barra de chocolate foi dividido em quantas partes? Em três partes. Ah, e você já coloca assim, ó, a sua feação. O denominador é quantas partes o meu todo foi dividido. O meu todo foi dividido em quantas partes? Em três partes. E o meu numerador, quantas partes você tomou? Quantas partes você tomou? Duas é a parte vermelha que eu estou representando. Então bem aqui, ó, dois textos. É assim que você lê. Dois textos. Então a parte tomada bem aqui e aqui é o todo. Quantas partes o todo foi dividido. Então nesse primeiro exercício, com exercício de revisão, de compreender, é importante você compreender devagar esses conceitos. Que a feação vai ser aqui, ó, uma divisão, mas que você representa ela dessa maneira aqui. A feação é a parte pelo todo. O todo é, eu tenho uma figura, eu divido em partes iguais. Quantas partes o meu todo foi dividido? É aqui embaixo. É o denominador. E a minha parte tomada aqui. Quantas partes você tomou para si? Quantas partes você pintou? Agora, cuidado, olha só. Você consegue representar essa situação C aqui? Coloca aí nos comentários aí se você conseguiu responder essa aqui, ó. Preste bem atenção aqui, que aqui tem uma pegadinha nessa bem aqui. Se a gente perceber bem, eu posso pegar bem aqui e cortar aqui, dividir. Olha só, deixa eu te contar aqui. Deixa eu pegar a minha régua bem aqui. Eu estou te falando assim, ó. Se você dividir bem aqui, eu já tinha deixado a linha pontilhada. E aí você vai perceber que o nosso todo bem aqui, o nosso todo, ele foi dividido em quantas partes aqui, o nosso todo? Em quatro partes. E aí você pode fazer assim, ó. Coloca o quatro aqui, ó. Meu todo foi dividido em quatro pedaços. E desses quatro pedaços, quanto você pintou de vermelho? Ah, prof, eu pintei dois. Então aqui eu tenho a representação dois quartos. Então aqui você tem essa feação aqui. Eu gostaria até que você recordasse logo que é possível chegar aqui e você fazer uma simplificação. Você pode dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Ah, prof, eu posso escolher qualquer número? Não. Tem que ser aquele número que dê para dividir tanto o numerador quanto o denominador. Quem seria esse número? Pensa aí. Ah, professor, eles são pares. Dá para dividir por dois. Perfeito. Você vai dividir por dois tanto em cima quanto embaixo. E aí você vai ter o seguinte aqui, ó. Dois dividido por dois vai dar um e quatro dividido por dois vai dar dois. Isso aqui como a gente lê? Lê meio, tá bom? Meio, dois terços, três quartos. Vai se acostumando com esses números fracionários aí que são importantes. Tá bom? Então, cuidado com isso aqui. Primeira lição nossa aqui da nossa aula é você entender isso. Não adianta a gente passar para a próxima lição se você não compreender primeiro o que é uma feação. Feação é a parte pelo todo. Todo é. O meu objeto foi dividido em quantas partes? O meu todo foi dividido em quantas partes? E aqui, quantas partes você tomou da sua figura? E aí você tem a sua feação. E aqui eu tenho uma primeira situação, primeiro exercício. Eu forneço para você a figura e eu quero a sua representação na forma feacionária e você faz dessa maneira. Eu vou deixar você aqui anotar que é o momento do print. Você agora anota aqui que eu volto já já. Vamos fazer agora a volta do exercício. Como assim a volta? Eu vou te dar a feação e você vai fazer a representação. Vamos lá? O enunciado é assim. Represente a feação correspondente nas figuras. Aqui eu tenho um quarto. Repita. Um quarto. Qual é a ideia? Eu pego o meu todo, divido em quantas partes o meu todo? Em quatro, professor? Ótimo. Vamos dividir? Você chega aqui, vai pegar aqui a nossa circunferência, nosso círculo, podemos falar assim, e dividir ele em quatro pedaços. Então, estou dividindo aqui em quatro fatias a nossa pizza. E aí, quantas partes você vai tomar? É o numerador. Como aqui é um, uma parte tomada, ó, uma parte tomada de um total de quatro. Então, aqui você tem a representação da feação um quarto. E nesse caso aqui, como é que eu represento isso aqui? Eu pego o meu todo, divido em quantas partes? Em três, prof. E vai tomar quantas partes para você? Duas. Então, você pega aqui, ó, vou considerar meu centro aqui, passo uma linha aqui, aqui eu vou representar, ó, Estou dividindo a minha figura aí em três partes iguais. E agora, após isso, você vai pintar quantas partes? Você vai pintar duas. Então, aqui você tem a nossa feação bem aqui, ó, dois terços representada. Então, é dessa maneira que você faz. Mesmo esquema aqui. Eu tenho a feação aqui, ó, quatro sextos. Qual é a ideia? Eu pego o meu inteiro, divido em quantas partes? Em seis. Então, eu vou dividir aqui o meu inteiro em seis pedaços. Acompanhe aí, ó, estou dividindo aqui em seis pedaços. E agora, quantas partes eu vou tomar? Eu vou tomar quatro. E aí, eu vou ter aqui, ó, primeira parte, segunda, vai pintando aí, ó, pinta aí com o prof. E aí, terceira parte e bem aqui a quarta parte. E aí, eu tenho a representação aí da feação quatro sextos. Existe uma outra maneira para ler isso aqui, mas é uma forma de razão. Seria quatro está para seis. Quatro está para seis quando você estuda a razão. Quando você estuda a feação, você lê quatro sextos dessa maneira. Eu quero fazer mais uma D, eu deixei um espaço para anotar aqui, eu quero representar aqui um quarto. Como é que eu posso representar um quarto? O que eu gostaria que você entendesse aqui é o seguinte, é que esse meu todo aqui, ele tem uma quantidade de quadrados. Já veio essa figura assim. E aí, você contaria quantos quadrados eu tenho aqui, pequenos, desse aqui, ó, dessa unidade, vamos chamar assim, um por um. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui, conta assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis vezes oito vai dar quarenta e oito. Então, eu tenho quarenta e oito quadrados aqui. E agora, eu quero representar aqui, como é que eu represento a minha situação aqui, um quarto colorindo aqui. A ideia que eu vou ter é assim. Se eu tenho quarenta e oito, que é o meu todo, eu pego a metade. Eu pego a metade de quarenta e oito, vai dar vinte e quatro. E eu pego a metade de vinte e quatro, porque eu gostaria que você entendesse que um quarto é a metade da metade. Você já tem essa habilidade de perceber, pegar essa visão? Um quarto, quando é meio, é a metade. Quando é um quarto, é a metade da metade. Então, como eu tenho quarenta e oito, a metade, vinte e quatro partes. Aí, eu pego a metade de vinte e quatro, doze. Então, quer dizer, para representar aqui um quarto dessa minha figura aqui, eu vou ter que pintar doze partes. E aí, pode ser, como aqui tem seis, aqui tem seis, você pode colorir aqui. Eu já tenho aqui os seis primeiros, e aí você precisa de mais seis bem aqui. E dessa maneira, você já representou aí. E observe um detalhe importante, que você representou aqui doze partes, doze partes de um total de quarenta e oito. Isso aqui é chamado uma feação equivalente. Essa feação aqui é equivalente a um quarto. Se você, por exemplo, fizer uma simplificação, dividir por doze em cima, doze também embaixo, vai dar um quarto. Então, aqui, eu representei, eu colori aqui um quarto da minha figura. Essa aqui é a minha figura, de quarenta e oito partes, a metade são vinte e quatro, e a metade, doze. Então, doze de quarenta e oito equivale a um quarto. Então, agora, eu vou deixar você anotar, fazer aquele print aí, rapidola, que a gente vem com mais matemática. Vamos continuar. Se você não conseguiu ainda anotar, vai lá no canal Matemática Rapidola, que eu vou deixar essa aula para você anotar devagar, fazer a sua revisão, tá bom? Olha só, a próxima questão diz assim, transforme as frações em números decimais. Eu tenho uma feação bem aqui, ó, meio, e eu gostaria que você entendesse que meio, isso aqui, é uma divisão, é um dividido por dois aqui. Então, é importante na hora, quando você quiser transformar para números decimais, você entender que meio é um, vou colocar aqui, ó, um dividido por dois. Ah, mas Mura, não dá para dividir um por dois. Como é que a gente faz? Coloca um zero aqui, uma vírgula, e acrescenta um zero. E agora você pode continuar. Você tem dez dividido por dois. Quanto é dez dividido por dois? Vai dar cinco. Cinco vezes dois dá dez. Coloque aqui. E aí você subtrai dez menos dez, vai dar zero. Então, nesse caso aqui, ó, meio é a mesma coisa que zero vírgula cinco. A gente não lê zero vírgula cinco, a gente lê cinco décimos, tá bom? É o costume a gente falar zero ponto cinco, zero vírgula cinco, mas fique sabendo. Aqui, como é que eu leio isso aqui? Meio. Como é que eu leio aqui? Cinco décimos. Legal? Então, cinco décimos equivale a meio. Aqui é o número decimal, aqui o número feacionário. Mura, como é que eu faço um quarto? Vamos tentar? Vamos lá. Você faz o mesmo esquema. Um quarto é um dividido aqui por quatro. Ah, um por quatro não dá, professor. Zero vírgula, coloco um zero aqui. Dez dividido por quatro. Quanto é dez por quatro? Ah, vai dar dois. Duas vezes quatro? Oito. Oito para dez, ó, oito para dez. Você subtrai aqui, viu? Esse para dez, está faltando quanto para dez? Estão faltando dois. Dois dividido por quatro. Não pode. O que é que eu faço? Coloco um zero aqui. Precisa fazer alguma coisa aqui, professor? Não, porque já tem um número após a vírgula. E aí, vinte dividido por quatro é cinco. Cinco vezes quatro, vinte. E aí, você subtrai, vai dar uma divisão exata. Esse é o nome, quando zero aqui, a divisão, ela é exata. E um quarto, você tem aqui, ó, zero vírgula vinte e cinco. Como é que a gente lê isso? Vinte e cinco centésimos. Um quarto equivale a vinte e cinco centésimos. E aqui, dois terços. Vamos lá, dois terços? Você pega dois, fazer bem aqui, ó, dois vai dividir pelo número três. Preste bem atenção nessa aqui. Dois dividido por três, não pode. Zero aqui, vírgula, acrescenta um zero. Vinte dividido por três é seis. Seis vezes três vai dar dezoito. Para vinte e dois. Vou colocar o dezoito aqui. E aí, eu vou subtrair aí para você lembrar que ficou o número dois aqui. Dois dividido por três, não pode. Você coloca um zero aqui. Não há necessidade de fazer nada, que já tem um número após a vírgula aqui. Vinte dividido por três é seis. Seis vezes três vai dar dezoito. Para vinte, dois. Colocar logo dois aqui. E nesse momento, pelo poder da fé, anota aí, ó. Pelo poder da fé, a gente percebe que isso vai continuar, né? Deu dois, na prova vai dar dois, vai dar dois. É isso que nós chamamos de uma dízima periódica simples. Aqui eu tenho uma dízima. Isso aqui vai ser algo periódico, algo que se repete. Então, eu tenho zero vírgula meia, 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 meia. Então, aqui, ó. Esse valor aqui é zero vírgula seis, seis, seis. Aí, você coloca aqui reticência. E é importante você recordar que quando tiver uma dízima, você pode simbolizar da seguinte maneira. Zero vírgula seis barra. Prof, por que a barra ficou em cima do seis aqui? Porque ele é o número que se repete. Qual o nome disso, professor? Esqueci. Período. Então, aqui eu tenho o período, que é o número seis da nossa dízima periódica, bem aqui. Então, nesse exercício aqui, o nosso objetivo é você ter esse perfil, essa análise. Quando você tem um número fracionário, você pode dividir e vai obter um número decimal. Anota aqui que eu já volto rapidola. Agora, vamos observar essa próxima questão aqui, ó. Complete o quadro a seguir, sabendo que cada linha, as friações são equivalentes. Olha lá, eu tenho aqui essa friação meio, equivalente a dois quartos. Mura, eu não entendo o que é equivalente. Olha só. Você poderia pensar assim, eu tenho meio bem aqui. Para chegar em dois quartos, o que é que você poderia pensar? Mura, eu posso multiplicar em cima por dois e embaixo também por dois. Tem que ser, professor, o mesmo número? Tem que ser o mesmo número. Por quê? Porque você está mudando a aparência, não o resultado. Eu gostaria que você entendesse que dois dividido por dois é um. Quando você multiplica por dois em cima, dois embaixo, você tem o que nós chamamos de uma friação equivalente. Uma friação que, se você dividir, vai obter o mesmo número decimal. Eu estou te dizendo, se você dividir um por dois, vai dar 0,5. Se dividir dois por quatro, vai dar 0,5. Lembra? Cinco décimas. Então, essas friações aqui, elas são equivalentes. Elas representam o mesmo número decimal. E como é que eu faço para obter friações equivalentes? Olha, basta você notar aqui que eu pego uma friação e saio multiplicando. Quando você multiplica por um, é ela mesmo. Aí, vezes dois. Dois em cima e embaixo. Me ajuda aqui. Uma vezes dois. Diga lá. Não estou escutando, não. Quanto é um vezes dois? Dois. E aqui embaixo? Dois vezes dois? Quatro. Olha aí. Dois quartos. Ah, professor. Basta eu multiplicar por um, por dois, por três, tanto o numerador quanto o denominador, para obter as friações equivalentes? Sim. Você pode me ajudar? A primeira parte já foi feita aqui. Vamos dar uma testada? Eu tenho aqui meio. Aí, você multiplica por um em cima e um embaixo. É ele mesmo. Dois em cima, dois embaixo. Aqui, uma vezes dois dá dois. Dois vezes dois, quatro. Ah, legal. Entendi. Vamos multiplicar por três agora? Uma vezes três vai dar três. Duas vezes três vai dar seis. Ah, percebi. Então, aqui, multiplica por um. Legal. Aqui, por dois. Aqui, por três. Sim. Essa é a friação. Você vai multiplicar por esses números e vai obter as friações equivalentes. É uma maneira de você raciocinar. Aqui, vou multiplicar por quatro e aqui por cinco. Você pode me ajudar, então? Vem cá. Aqui, uma vezes quatro vai dar quatro. Embaixo, dois vezes quatro vai dar oito. Então, aqui, você tem uma friação equivalente. Mesmo esquema aqui. Uma vezes cinco é cinco. E aqui, dois vezes cinco vai dar dez. Ah, ficou fácil. Peguei a ideia, professor. Então, já pode logo tentar fazer logo essa próxima linha aqui. Porque ele fala que as linhas, sabendo que cada linha são friações equivalentes. Vamos lá? Ah, essa aqui, vezes um, ela mesmo. Vezes dois. Vamos só conferir para ver se está dando certo. Uma vezes dois é dois. Aqui, três vezes dois, seis. Bateu. Se multiplicar por três. Uma vezes três dá três. Três vezes três dá nove. Legal. Vamos multiplicar por quatro agora? Uma vezes quatro vai dar quatro. Ajuda aí. Quatro. E aqui embaixo? Três vezes quatro, doze. Ah, já sei obter friações equivalentes. Basta multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Perfeito. Dez para você. Aqui, vezes cinco. Uma vezes cinco dá cinco. E três vezes cinco dá quinze. Mesmo esquema nessa próxima linha aqui. Vezes quatro. Uma vezes quatro é quatro. E quatro vezes quatro? Diz aí? Dezesseis. E multiplicando por cinco. Uma vezes cinco é cinco. E quatro vezes cinco vai dar vinte. Dessa maneira aí você obtém a friação equivalente. E essa última carreira aqui? Dois terços. Equivalente aqui, ó. Quem seria? Vezes quatro. Essa carreira aqui. Então, dois vezes quatro, oito. E aqui, três vezes quatro, doze. E bem aqui, vezes cinco. Duas vezes cinco, dez. E aqui embaixo, três vezes cinco, quinze. Então, dessa maneira, você conseguiu obter as friações equivalentes. Eu queria falar com vocês aqui de uma friação equivalente que ela é especial. Que é as chamadas taxas percentuais. Olha só, quando você pega, por exemplo, pegar aqui meio. Vou pegar meio aqui. Um, tá? Dividido por dois. Nós sabemos que é meio bem aqui. E aí você sabe o seguinte. Que meio é equivalente a dois quartos, equivalente a três dividido aqui por seis, né? Seria três sextos, dois quartos, quatro oitavos, cinco décimos. E aí eu perguntaria pra você o seguinte. Você conseguiria me dizer qual seria a friação equivalente a meio, mas com denominador igual a cem? Olha lá. Eu quero uma friação, porque eu tenho friações equivalentes aqui a meio, com denominador quatro, com denominador seis. E aí? E se eu quiser uma friação com denominador cem? Tem como eu fazer? Tem. Basta você perceber que de dois pra virar cem, basta você multiplicar por cinquenta. Não é verdade? Duas vezes cinquenta vai dar o número cem. Ah, sim, baixo. Você multiplicou por cinquenta? Em cima tem que multiplicar pelo mesmo número. Então aqui, uma vezes cinquenta. Então em cima você multiplica também por cinquenta. Então uma vezes cinquenta vai dar cinquenta. E aí eu tenho aqui a friação, olha só a friação agora. Cinquenta dividido por cem. Cinquenta centésimos. E cinquenta centésimos é o que eu vou conversar a partir agora de com vocês. Isso aqui eu posso simbolizar através de uma coisa que a gente chama de taxa percentual. O que é taxa percentual? É isso. Cinquenta em cada cem. Isso tem um nome isso aqui. Isso aqui é chamado de razão. Razão é uma divisão. Razão centencimal. Uma razão de denominador cem. Mas essa razão centencimal, ela, aqui você vai ter representada dessa maneira. Esse símbolo aqui, ó, é o chamado porcento. Repita. Qual o nome desse símbolo aqui? Porcento, professor. Então, eu tenho aqui que meio é equivalente a cinquenta centésimos que eu posso representar dessa maneira. O que quer dizer isso aqui, ó? O que quer dizer isso? Cinquenta por cento. Então, isso aqui recebe o nome de taxa percentual. Repita. Qual o nome disso aqui? Taxa percentual. É a taxa percentual. Qual o nome dessa friação aqui com o denominador cem? Essa aqui é uma razão centencimal. Uma razão com denominador cem, bem aqui. Legal? Então, olha só o que eu conversei com vocês. Primeiro, nós estamos construindo devagar aqui essa revisão de friações para chegar aqui na nossa taxa percentual. Esse era o objetivo aqui. A gente veio devagar, lembrando as friações, para chegar na friação equivalente e você entender que o objetivo dessa aula não é apenas você copiar isso aqui. Não, é você entender que eu tenho friações equivalentes. São friações que eu dividir esse por esse, esse por esse. O valor decimal é o mesmo. E eu tenho uma friação aqui especial na matemática. É aquela friação com denominador cem. E agora você tem que saber que nem toda friação ela tem denominador cem. Mas ela pode ter uma equivalente a ela que apresenta denominador cem. E isso aqui tem um nome. Qual foi o nome que a gente falou? Razão centencimal. Não esqueça disso. Razão centencimal. E quando você escreve aqui cinquenta sobre cem, você vai ler isso aqui como cinquenta por cento. Agora você vai anotar isso aqui, que a gente vai conversar mais aqui da nossa taxa percentual e da nossa razão centencimal. Já volto? Rapidola. Vamos começar então fazendo esse exercício aqui. Escreva as friações correspondentes. Olha, doze, como é que eu lê isso? Doze por cento. Repita. Doze por cento. O que quer dizer doze por cento? Ah, prof, é doze em cada cem. Muito bom. Então aqui eu tenho a taxa percentual, que é equivalente a um número friacionário. Que número friacionário é esse aqui? Aí você coloca doze por cento. Aí você coloca doze em cada cem. Então dessa maneira você tem a sua friação equivalente a doze por cento. Professor, eu posso fazer uma simplificação aqui? Pode fazer se você quiser. Vinte e cinco por cento. O que é vinte e cinco por cento? A leitura já ajuda. Vinte e cinco por cento. Vinte e cinco em cada cem. Então aqui, ó, vinte e cinco em cada cem. Qual é a ideia? A ideia é que eu tenho um todo, dividir em quantos pedaços? Em cem pedaços. E dessas cem partes, você toma para você quantas partes? Vinte e cinco. E aí você tem o que nós chamamos de vinte e cinco por cento. Nesse exercício aqui, nós estamos treinando isso. Treinando que você entenda direitinho que isso aqui é uma taxa percentual. Isso aqui é uma razão centencimal, uma razão de denominador cem. Aqui, ó, sessenta por cento. Vai ficar sessenta em cada cem. E trinta e sete por cento? Coloca aí, trinta e sete dividido por cem. Já mandou bem? Já entendeu? Vamos lá, não vai esquecer. Olha lá, aqui é a taxa percentual. Repita, qual o nome disso aqui? Taxa percentual. E aqui eu tenho uma razão, uma fração de denominador cem, que nós chamamos de razão centencimal. Aqui no exercício número dois, aqui, represente os decimais a seguir em taxas percentuais. Como assim? Feche bem a atenção aqui. Vamos ler? Se você fizer a leitura, você mata a questão. Como é que eu leio isso aqui? Ah, professor, trinta e cinco centésimos. Vamos repetir? Olha só o que você falou. Trinta e cinco centésimos. Opa! Acabou. Isso aqui, ó, trinta e cinco centésimos. Trinta e cinco dividido por cem. Então, se eu sei que aqui eu tenho trinta e cinco sobre cem, e aí eu vou ler o que? Trinta e cinco por cento. Então, aqui eu tenho o número decimal, que equivale a esse número fracionário com denominador cem, que aqui eu tenho a minha taxa percentual. Você pegou a ideia? Você entendeu? Olha lá, 0,08. Como a gente lê isso aqui? A gente vai ler isso aqui como? Ah, professor, isso aqui é oito centésimos. Ah, por que centésimo? São dois números após a vírgula. Então, aqui eu tenho oito centésimos. Então, aqui, ó, oito, oito, dividido por cem, oito centésimos. Professor, e oito centésimos é o quê? Olha, oito em cada cem. O que é isso aqui? Isso aqui será oito por cento. Então, é isso que a gente quer treinar nesse exercício. Você tem que parar para compreender que nós temos aqui, primeiro, uma taxa percentual equivale a um número fracionário com denominador cem. E aí pode vir um número decimal, um número decimal, e ele quer saber o resultado em taxa percentual. E você faz dessa maneira para resolver. E nesse caso, como a gente lê isso aqui, ó, 0,1. A gente vai ler o quê? Um décimo. Vamos, vem cá. Bem aqui. Ah, prof, já dá para colocar a taxa percentual? Não. Porque a taxa percentual, o denominador tem que ser quanto? Ah, professor, tem que ser cem. E lá não é cem, é dez. Eu tenho um em cada dez. Mas eu posso fazer uma brincadeira. Qual é a brincadeira? Multiplicar em cima por dez e embaixo por dez. Para obter uma fiação equivalente. Ah, por que eu escolhi dez? Porque dez vezes dez vai dar cem. Muito bom. Então, aqui, ó, eu multipliquei por dez em cima... Ei, não vai esquecer. Tem que ser o mesmo número em cima, o mesmo número embaixo. Então, aqui, uma vezes dez vai dar dez. E aqui eu tenho dez vezes dez vai dar cem. Ah, agora, se eu tenho dez em cada cem, o que é dez em cada cem? Dez por cento. E aí você tem o seu resultado. Uma... Uma... Observe, vou colocar aqui como observação, que você tem que saber também, que pode aparecer no exercício, não apenas na forma decimal. Você pode ter, por exemplo, um número feacionário. Vamos colocar como observação aqui, que eu quero que você gabarite agora a matemática. Se eu tenho, por exemplo, aqui um quarto, e o autor da questão me pergunta, olha, eu quero saber qual é a taxa percentual. Tem uma dica especial. Aquela dica, assim, para você gabaritar. Sabe qual é a dica? Você multiplica por cem. Toda vez. Em verdade, em verdade, eu vos digo. Quando você tem um número decimal ou um número feacionário, e você quer transformar para taxa percentual, você pode multiplicar por cem. Você pode me ajudar aqui? Uma vezes cem. Quanto é uma vezes cem? Ah, prof, vai dar cem. Cem dividido por quatro vai dar quanto? Vinte e cinco. Então, aqui você tem vinte e cinco por cento. Ah, professor, toda vez que eu tiver um número feacionário, ou até mesmo decimal, aqui, ó. Aqui, ó. Se eu quisesse fazer aqui, eu poderia ter feito diferente. Como, professor? Eu não entendi. Vem cá. Se você pegar zero vírgula trinta e cinco e multiplicar por cem, eu gostaria que você recordasse, quando você multiplica por cem, a vírgula vai deslocar duas casas decimais para a sua direita. Por quê, professor? Por quê? Porque tem dois zeros. Cada zero, olha só, eu tenho um zero aqui, ele pega a vírgula, corre para cá. Esse outro zero corre para cá. Então, quando você multiplica por cem, o número, a vírgula vai se deslocar duas casas decimais para a sua direita. Guarda isso. Não esqueça isso. Então, zero trinta e cinco vezes cem, você vai multiplicar aqui, ó. A vírgula correu duas casas decimais. Vai ficar trinta e cinco, ó. Era aqui. Um, dois, passou aqui a vírgula, quando é inteiro. Está aqui a vírgula escondida. Não aparece. Então, aqui eu tenho o quê? Trinta e cinco por cem. Então, não esqueça. Toda vez que você tiver um número decimal ou um número feacionário, quiser passar para uma taxa percentual, você multiplica por cem, que agora você vai gabaritar. Anota aqui, que eu já venho com uma questão rapidola. Agora, imagina se eu perguntasse para vocês quanto vale cinquenta por cento de cento e oitenta. Como é que você pode fazer isso? Você pode fazer, por exemplo, dessa maneira. Venha cá. Quando você quer calcular uma porcentagem, no caso aqui, cinquenta por cento de um valor de cento e oitenta reais, você vai fazer da seguinte maneira. Cinquenta por cento. O que é cinquenta por cento? Ah, prof, eu lembro. Cinquenta por cento é cinquenta em cada cem. Perfeito. Cinquenta por cento, cinquenta em cada cem. Esse d aqui, você coloca um vezes, uma multiplicação. Cinquenta por cento de cento e oitenta. Vai ficar cinquenta sobre cem, que multiplica cento e oitenta. O que é que você pode agora fazer? Pode fazer uma simplificação aqui. E um conselho que eu dou é o seguinte. Você está vendo um zero aqui em cima? Tô, prof, um zero embaixo? Você pachaca, pachaca, pachaca. O que é isso, professor? Eu estou dividindo por dez em cima, dez embaixo. Legal? Mesmo esquema aqui, zero em cima, zero embaixo. Pachaca, pachaca. E aí ficou como? Ficou cinco vezes dezoito. Vamos fazer a conta? Cinco vezes dezoito, quanto deu? Noventa. E aqui embaixo ficou o número um. Quanto é noventa dividido por um? Vai dar noventa. Então, cinquenta por cento de cento e oitenta vale noventa. E aí, vamos repetir? Cinquenta por cento, como é que você faz? Cinquenta dividido por cem. Lembra que é uma taxa percentual. Cinquenta em cada cem. Vezes quanto? Cento e oitenta. Aqui eu cortei um zero em cima, um zero embaixo. Não é cortar. É dividir por dez em cima, dez embaixo. A gente brinca aqui, para ser rapidola, né? Pachaca, pachaca, pachacou, pachacou. E aí, cinco vezes dezoito vai dar noventa. Ficou um embaixo. Noventa por um vai dar noventa. Mas eu tenho uma boa notícia para você, que dava para ter feito de cabeça. Porque, entenda bem, cinquenta por cento. A gente aprendeu que cinquenta por cento é meio. É a metade. Se cinquenta por cento é a metade, vamos pensar em dinheiro? Cento e oitenta reais. É o meu cem por cento. Se eu quero saber cinquenta por cento, eu quero a metade de cento e oitenta reais. Me conta aí, qual é a metade de cento e oitenta reais? Noventa. Acertou. Então, aqui, você poderia ter feito de cabeça. Essa era a ideia aqui. Cinquenta por cento de cento e oitenta, você já coloca aqui de, ah, prof, vou fazer rapidola. Bem aqui, você coloca noventa. É a metade. Sempre, professor, cinquenta por cento é a metade, sim. Aqui, ó, cinquenta por cento de vinte reais e quarenta centavos. Vai lá, pensa aí. Qual é a metade de vinte reais e quarenta centavos? Ah, já sei, professor. Vou colocar aqui, não fala, não fala. Dez reais e vinte centavos a metade. Então, não esqueça. Cinquenta por cento quer dizer a metade. E vinte e cinco por cento é o que vinte e cinco por cento? É a metade da metade. Isso mesmo, olha lá, cento e oitenta reais. Eu não sei quanto é que vale cinquenta por cento? Eu sei. Quanto é que vale? Noventa. Noventa é a metade. E qual é a metade de noventa? Quarenta e cinco. Então, metade bem aqui, que é o equivalente a vinte e cinco por cento, vale quarenta e cinco. E aí, repetindo. Quando o exercício perguntar cinquenta por cento, você já responde a metade. Quando perguntar vinte e cinco por cento, você já sabe que vinte e cinco por cento é a metade da metade. Ah, professor, e agora? Agora bugou. Agora eu não consigo aqui. Cinco por cento não sei fazer. Ei, você não sabe fazer cinco. Mas você sabe fazer rapidola dez por cento. Como assim rapidola? Porque dez por cento é a décima parte. Basta você pegar o valor e dividir por dez. Então, olha só. Se eu tenho quinhentos, tá bem aqui quinhentos, ó. Eu quero saber cinco por cento. Então, de cabeça, de cabeça, eu chego aqui, ah, eu não sei cinco. Mas, professor, eu consigo responder dez por cento. Posso responder dez por cento? Pode. Quanto é dez por cento de quinhentos? Olha, dez por cento é a décima parte. Pega quinhentos, de cabeça, divide por dez. Pachaca um zero, um zero. Ah, prof, vai dar cinquenta. Ei, e cinco por cento não é a metade de dez? É. Se cinco por cento é a metade de dez, então, meu resultado aqui, cinco por cento, vai ser a metade de cinquenta. Então, cinco por cento vale vinte e cinco. Ah, legal. Então, dá pra fazer questões, assim, de taxas, percentuais, de porcentagem, utilizando o raciocínio? Então, esses valores aqui, que são bem diretos aqui, cinquenta por cento, vinte e cinco, cinco por cento, a gente indica que você comece a raciocinar para resolver rápido. Se for uma porcentagem, doze por cento não tá legal, aí você pode lembrar disso aqui. Dá uma notada que eu já venho com uma questão. Então, vamos agora pra essa bem aqui. Eu gostaria que você pensasse bem na hora de ficar emprestando dinheiro para o seu amigo aí, ó. Um amigo está me devendo cento e vinte reais. É melhor esquecer, né? Quanto receberei se dessa dívida ele me pagar... Não vai me pagar toda a dívida, não. Vai me pagar apenas vinte e cinco por cento dessa dívida. Lembra que eu te ensinei a fazer de cabeça? A dívida total não era cento e vinte reais? Quanto é a metade de cento e vinte? Responda aí. Quanto é? Sessenta. E qual é a metade de sessenta reais? Ah, professor, é trinta. Então, você já respondeu a letra A. Então, quando você tiver, não esqueça disso. Vinte e cinco por cento do valor é a metade e depois a metade. Você entendeu? Olha lá. Pega a visão. Então, cento e vinte reais é o todo. A metade, que é sessenta reais, é cinquenta por cento. E a metade de sessenta reais é trinta. São os vinte e cinco por cento. Então, aqui já acabou a questão. Ah, mas professor, eu quero viver perigosamente fazendo as contas. Tudo bem. Vamos fazer aqui as contas. Vai ficar assim, ó, vinte e cinco por cento de cento e vinte reais. Vinte e cinco por cento é vinte e cinco em cada cem. Você coloca assim, que multiplica cento e vinte reais. Você pode me ajudar? Pachaca um zero em cima, um zero embaixo. E aí, vinte e cinco vezes doze vai dar trezentos dividido por dez. E aí, você pachaca aqui um zero e um zero. Ficou trinta dividido por um, vai dar trinta reais. Você viu lá que a gente tinha achado trinta reais? A metade era sessenta e a metade, você aí acertou a questão. Trinta reais é o que a pessoa vai ter que pagar para você nesse caso aqui. Então, não vai emprestar, não. Você vai ficar com um bom prejuízo aí, mas pelo menos recebeu trinta reais aí. Ah, e vai pagar agora sessenta por cento da dívida. Vamos lá? Você vai chegar aqui, ó. Você pode fazer assim. Moura, é possível fazer sessenta por cento de cabeça? Sim. Você poderia pensar assim. Olha, cento e vinte reais é o meu todo, cem por cento. Se você dividir por dez de cabeça, se dividir por dez, vai dar doze. Então, esses doze são os dez por cento. Eu não quero sessenta? Se cada dez por cento é doze, sessenta por cento é seis vezes doze. Então, você pode pegar doze e multiplicar por seis, vai dar setenta e dois reais. Deixa eu repetir para você pegar a ideia. Olha, sessenta por cento. Eu olhei. Ah, vou calcular de cabeça dez por cento. Por que eu escolhi dez? Porque é fácil. Dá fazer mentalmente. Dez por cento, só divide por dez. Então, cento e vinte reais. Calcula dez por cento. Cento e vinte por dez vai dar doze reais. E aí, como eu quero sessenta por cento, que é seis vezes dez, então eu pego doze vezes seis. E aí, você vai achar o valor em questão aí, que é os sessenta por cento, né? Setenta e dois reais. Moura, eu prefiro fazer a conta. Problema nenhum. Vem comigo aqui, ó. Você vai calcular aqui, ó. Sessenta, é assim que você anota. Sessenta por cento de, de quanto? De cento e vinte. Sessenta por cento é sessenta dividido por cem, vezes cento e vinte reais. Aqui, você vai me ajudar agora. Elimina um zero em cima, um zero embaixo. Patear aqui em cima, patear aqui embaixo. Lembra que isso aqui é dividir. Por dez em cima, por dez embaixo. Seis vezes doze. Quanto é seis vezes doze? Setenta e dois. Embaixo, eu tenho apenas o número um. E aí, vai dar setenta e dois reais. Anota aqui, que eu tenho uma questão especial para resolver agora para você. Só para finalizar essa aula, vamos resolver uma questão que sempre aparece aí nas redes sociais. Essa aqui, ó. Raiz quadrada de sessenta e quatro por cento. Como é que você pode calcular isso? Você faz assim. Você quer calcular a raiz quadrada de sessenta e quatro por cento. Ei! Isso aqui não é uma taxa percentual? É, Mura. Então, como é que você faz? Você faz assim, ó. Sessenta e quatro por cento é sessenta e quatro em cada cem. Agora, você vai calcular a raiz quadrada do numerador e do denominador. Raiz quadrada de sessenta e quatro vale oito, já que oito vezes oito vai dar meia quatro. Raiz quadrada de cem vale dez. Dez vezes dez vai dar cem. Ah, agora eu tenho aqui uma feação e eu posso transformar para a taxa percentual. Basta você multiplicar por cem. E aí você não pode esquecer, né? Pachaca um zero com zero aqui. Estou dividindo por dez em cima, dez embaixo. E agora eu tenho oito vezes dez, que vai dar oitenta por cento. Então, cuidado, porque muitos aí iam responder oito por cento. Mas você não vai cair mais nessa. Te espero. Até a próxima aula. Rapidola. Epa, epa, epa. Não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça. Deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola. E aí